o salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo atualização de loja gente queria muito agradecer a presença de cada um de vocês e queria fazer um pedido para vocês queria convidar vocês na verdade um convite queria convidar vocês por uma live que eu vou fazer amanhã rapaziada ela já tá programada para amanhã entra no primeiro link da descrição deixa o seu like lá e vai me ajudar muito lembrando gente se for comprar alguma coisa da loja usa minha tag vai me ajudar muito loja muito atualizada com sucesso e olha isso rapaziada o J Balvin veio para loja mano muito top essa skin cara mano eu tava esperando ela demais tá aí o pacotão completo saindo por 2.400 da série ícones tá rapaziada a mochila dele é uma katana mano essa skin tá muito braba mano olha isso rapaziada rapaziada olha o tênis da Nike será que a Nike assinou um patrocínio com a apt games ou será que vai dar processo de novo mano a picareta tá muito top também vamos ver a batida cara batida daquele naipe rapaziada que vocês gostam tem um asa delta aqui que é uma pran... mano essa skin é completa eles colocou é o estilo de picareta e o estilo de asa delta que todo mundo gosta vamos ver o gesto dele mas rapaziada tá aí o gesto dele eu não vou dançar muito senão vou tomar copyright a skin dele separada por 2.000 V-Bucks é um pouco cara né com certeza um pouco puxado mas mas mano todas as a os estilos dele é totalmente diferente um do outro é como se fosse um skin totalmente diferente mano olha esse estilo tanto que é brabo mano eu gostei demais tá aí a skin do Balvin vindo para a loja asa delta por 800 V-Bucks o gesto por 500 V-Bucks aí rapaziada muito top ó veio para a loja também um pacotão clã do Falcão rapaziada muito top o pacotão do clã do clã do Falcão tá aí veio é com a Kuno e o Kenji asa delta falcão as duas picareta três não duas picareta e duas mochilas por 2.800 a skin da Kuno saindo por 1.500 Kenji também 1.500 asa delta 1.500 picareta 800 V-Bucks essa daqui no caso garras ataque rápido por 500 V-Bucks e é isso aí muito top já na loja diária nós temos aqui respingada voltando para a loja muito top respingada mochila dela e combina demais 1.200 temos aqui a inversa por 1.500 vindo para a loja e é isso aí treino ninja combinou com a minha skin em gostei 200 V-Bucks é que cante tá aí que cante voltando por 500 águia por 500 júbilo tá aí por 200 V-Bucks é baratinha pacotão do Master Chief da Ferrari e do do Marte e da Mulher Maravilha também continua na loja rapaziada pacotão aí vindo para a loja a esse pacotão aqui eu acho que é o pacotão de 80 já tinha mostrado para vocês o que eu acho que eu não mostrei para vocês foi esse não sei nossa mano a loja tá gigante rapaziada olha isso mano tem muita coisa gente vindo aqui no top em destaque com certeza a skin do Balvin eu quero saber a nota de vocês rapaziada de 0 a 10 qual é a nota que vocês dá para 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 skin dele aí do Balvin eu quero saber muito gente só lembrando é se for comprar principalmente a skin dele considera usar minha tag eu vou ficar muito feliz e deixa o like o like é muito importante ó lembrando em amanhã vai ter sorteio na live primeiro link na descrição entra lá já deixa o seu like ativo lembrete e é nóis rapaziada muito obrigado a presente cada um de vocês falou valeu e fui